Oi gente, eu sou a Isadora, de Campo Morão, Paraná, Brasil E eu tô aqui no Jambro e tô achando uma experiência única, tô muito gostoso Já conheço um monte de gente, troquei muitos distintivos e, sabe, comemorar 100 anos de escotismo Num evento como esse é muito emocionante pra gente E eu queria mandar um beijo pra todo mundo de Campo Morão e do Brasil também, tá? Beijão!